A dor dessa mãe dilacera o coração de qualquer um. O filho dela, Diogo Augusto Moraes, de 34 anos, foi assassinado por causa de uma briga entre vizinhos. É uma dor muito triste saber que uma pessoa faz isso tão cruelmente. Leiliane é a mulher de Diogo. Os tiros foram dados na frente dela e dos dois filhos do casal. Quando a gente é casada, tem uma esposa, a gente tem um alicerce dentro de casa. E agora eu não tenho mais essa alicerce, entendeu? Agora é só eu para eles dois. E a forma que foi, foi uma forma muito cruel, foi uma coisa muito bárbara, sabe? Ainda mais eles presenciarem tudo aquilo. Em frente à casa do Joaquim tem essa árvore aqui, acaba caindo muita folha. E aí era uma segunda-feira quando ele decidiu varrer tudo e juntar um montinho aqui, nesse lugar. Já era acostumado a fazer isso, morador do bairro, na mesma casa há 30 anos. Quando, depois que ele colocou o fogo aqui no montinho de lixo, o vizinho que morava naquela casa de portão amarelo, de aluguel, estava aqui há aproximadamente dois meses, se incomodou com esse fogo, com a fumaça, e veio até aqui tirar satisfações, pedir para que o fogo fosse apagado. Como é que foi esse momento, seu Joaquim? Esse momento ele saiu de lá da casa, veio e chegou para a moto dele aqui e me xingou, seu velho safado. Não é para pôr fogo não, está dando fumaça lá dentro. E aí a gente começou, ele começou a discutir comigo, a mulher tentou pôr eu para dentro, eu sentei no meio pouquinho ali. Ele subiu a calçada ali e começou a me xingar e foi me xingando tudo quanto era nome. Este vídeo mostra um pedacinho do momento em que o vizinho agride verbalmente o idoso. Deixa eu vir. Não o que é de mim? Deixa eu vir. Você está me chamando de velho. Não o que é de mim? Você está me chamando de velho. Depois dessa discussão, o vizinho foi para a casa dele. E lá contou ao padrasto tudo o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, a família do seu Joaquim também contou ao Diogo, filho dele e vítima dessa história toda, o que tinha acontecido. O seu Joaquim estava muito chateado com tudo que tinha escutado e o filho, o Diogo, tomou as dores disso. Muito nervoso, o Diogo acabou mandando algumas mensagens em tom ameaçador ao vizinho e também recebeu outras mensagens em tom de ameaça. O Diogo veio para cá, a família dele estava aqui, a mulher, os dois filhos. Passou a tarde toda aqui na casa do pai dele e quando foi no começo da noite, chamou a mulher e os dois filhos para eles irem embora para a casa. Eles entraram no carro que estava estacionado bem aqui e foram embora. A casa fica a cinco minutos de onde nós estamos agora. Depois de percorrer mais ou menos 100 metros, o Diogo, que estava em um carro estilo furgão, ao lado dele a esposa com a filha de quatro anos no colo e na parte de trás o filho mais velho de nove anos. Eles, exatamente neste ponto aqui, encontram com o Luiz Carlos, que é o vizinho, vindo na direção contrária. Eles acabam parando um quase em frente ao outro aqui. Atrás, o padrasto do Luiz Carlos estava em um carro. Já para atrás aqui também, quase ao lado. Desce armado, há uma discussão e ele acaba atirando cinco vezes contra o Diogo. A esposa que estava do lado, viu tudo junto, as crianças também viram tudo. Como é que foi esse momento aqui? O padrasto do Luiz Carlos desceu e segurou no ombro dele para trás e efetuou os disparos no peito dele. Carma baixada, sim. E nisso, meu filho atrás de nove anos pedindo, pelo amor de Deus, para parar, que estava matando o pai dele. A minha filha de quatro anos gritando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você está matando meu papaizinho, você está matando meu papaizinho. E o Diogo pedindo que pelo menos deixasse ele descer para o tiro não pegar. Você começa a pedir antes de levar o tiro, deixa eu descer, deixa eu descer. Deixa eu descer. Na hora que ele foi tão rápido, porque na hora que ele efetuou o primeiro disparo, o Diogo já pediu, deixa eu descer, minha família, minha filha, minha família, deixa eu descer, para, minha filha, minha família. Era o que ele pediu na hora. E nisso ele não deu chance nenhuma, ele só foi efetuando os disparos. Foram cinco disparos que ele efetuou no meu esposo. Ele efetuou os disparos, entrou dentro do carro e saiu. E nisso meu filho viu, minha filha viu, minha filha gritava, meu filho pedia, pelo amor de Deus, ele saiu correndo nessa rua aqui pedindo socorro. E é desesperador. É uma cena que não sai da minha cabeça, não sai da cabeça deles, hora nenhuma, essa cena de horror. O principal suspeito pelo crime é Fleury Furtado, padrasto do vizinho que começou a briga. O mandado de prisão temporária já foi expedido pela justiça e ele é considerado foragido. Não precisava disso tudo, não. Era um foguinho muito simples. 30 anos que eu ponho fogo aqui, ó. Eu quero que Deus abençoe que ele seja preso e pague pelo que ele fez. Uma coisa que não precisava matar ninguém, não. Era só sentar nas quatro e conversar. Não tinha precisão de ativo a ninguém, não. Meu menino trabalhador, cheio de serviço. Meu filho é um trabalhador honesto, cuidando das crianças. Dentro de casa comigo o tempo todo. Meu filho não vai embora, não. Eu vou embora, mãe, eu tô cansado. Vou chamar as crianças a fazer tarefa. A tarefa dos meninos, eu tô um sujo de sangue lá dentro do carro. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.